Oi pessoal, boa tarde. Estamos aqui em Brasília, iniciando agora essa live para falar um pouco para vocês sobre o que está em votação agora, que vai ser votado na semana que vem, que é a emenda constitucional que altera a data das eleições deste ano. Nós lutamos muito para que fosse adotado um protocolo que garanta a democracia em nosso país. Em primeiro lugar, nós rejeitamos a prorrogação de mandato. O PT não aceita que haja prorrogação de mandato, em primeiro lugar, porque todos os prefeitos e vereadores que estão hoje governando as suas cidades foram eleitos para um mandato até o dia 31 de dezembro deste ano, e não mais do que isso. Portanto, além de ser inconstitucional, é absolutamente imoral qualquer prorrogação de mandato. Inclusive antidemocrático, porque abre um precedente na história do nosso país para que a gente tenha outras prorrogações futuramente. E isso só interessa aquelas pessoas autoritárias, aquelas mentes que querem acabar com a democracia em nosso Brasil. Ontem o Senado Federal aprovou o adiamento da eleição, de outubro para o dia 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno. É uma decisão muito boa. Mudou também todo o calendário de convenções, o calendário de afastamento de funcionários. Tudo isso também é mudado. Agora, foi aprovado por uma grande maioria lá no Senado, e inclusive foi rejeitada a prorrogação também por grande maioria. Agora vai vir aqui para a Câmara. Na terça-feira nós devemos votar na Câmara. O Centrão, que é aquele grupo de deputados que se aliou ao governo Bolsonaro, está fazendo um esforço para que a gente não consiga fazer o adiamento. Eles querem manter a data atual. Ora, manter a data atual reduz a campanha eleitoral e, evidentemente, só vai favorecer aos prefeitos que estão no cargo e aos vereadores que estão no cargo. Nós precisamos da democracia em nosso país. E democracia não é só o ato de você votar lá no dia da eleição. É também o processo de campanha eleitoral, a divulgação das ideias e das propostas de todos os candidatos. É isso que faz com que a gente tenha um debate e desse debate, que não é só o debate na televisão, mas é o debate na sociedade, e é esse debate que leva o povo a se decidir por um candidato a prefeito ou a prefeita e a vereador ou vereadora. Então, nós vamos lutar aqui na Câmara para repetir a votação do Senado, para ir conforme as orientações do Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral, que ouviu diversos médicos para que eles opinassem sobre a necessidade ou não desse adiamento. E todos, unanimemente, defenderam o adiamento. Portanto, o melhor para o Brasil, num momento de pandemia como esse, que nós não sabemos ainda quanto tempo vai durar. Nós temos visto que as mortes estão aumentando, vocês se lembram, alguns dias atrás, semanas, o patamar do número de mortes era 800, passou para 1.000, passou para 1.200, ontem já foi mais de 1.300. Portanto, a gente espera que isso reduza. Mas o que a gente está vendo? A inconsequência do presidente da República, que não está nem aí com o número de mortes, que só se preocupa em se salvar das acusações contra ele e contra seus filhos, e de muitos governadores e prefeitos que acham que, acabando com as medidas de distanciamento social, a economia vai se recuperar. Eu estou aqui em Brasília, onde os shopping centers estão abertos, e não tem ninguém dentro do shopping center comprando. Está completamente vazio. Ninguém está comprando nada. Por quê? Porque as pessoas têm medo de ir ao shopping e medo de gastar o seu dinheiro no momento em que pode ter desemprego, está tendo, aliás, muito desemprego, e, em segundo lugar, qualquer um pode ser infectado e ter que gastar dinheiro com a sua saúde. Então, nós defendemos que a gente possa esticar ao máximo o calendário eleitoral. E essa data é exatamente o dia 15 de novembro. Porque, realizado o primeiro turno, nas cidades onde tiver o segundo turno, será realizado no dia 29 de novembro. A justiça eleitoral terá um prazo de um mês para avaliar as contas e a campanha dos candidatos vitoriosos e dar posse a todos eles no dia 1º de janeiro do ano que vem. Democracia tem que ter debate. Democracia tem que ter campanha. E isso a gente sempre defendeu e vai continuar defendendo. E queremos o melhor do ponto de vista da saúde da população. É por isso que, na semana que vem, nós vamos lutar aqui no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados para aprovar a PEC que foi aprovada ontem no Senado Federal. É isso aí, minha gente. Um grande abraço a vocês.